Abra a Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17 Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17 Aleluia Versículo de número 17, eu vou direto ao ponto aqui Vamos no versículo 15 Você pode ficar à vontade para glorificar Deus Fica à vontade para dar glória a Deus É uma noite de bênção, o Senhor está abençoando o seu povo Eu tenho certeza que tem pessoas aqui Se entraram enfermas, vão sair daqui curadas porque Deus está nesse lugar Pessoas que entraram aqui com dificuldades, problemas, preocupações Entrega nas mãos do Senhor que Ele vai te dar a grande vitória Ele irá te abençoar, glória a Deus Primeiro Samuel 17, versículo de número 15 Eu vou contar uma história, vocês já conhecem, vou relembrar vocês dessa história Eu quero chegar ao ponto aqui, a semana passada inclusive Aqui em um dos cultos, quarta-feira à tarde Deus falou algo a respeito disso E eu estou trazendo hoje aqui para nós, para a igreja 1 Samuel 17, versículo 15, diz assim Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde E apresentou-se por quarenta dias Disse Jessé a Davi, seu filho Leva, peço-te para teus irmãos Um efa deste trigo tostado E estes dez pães e corre a levá-los ao acampamento A teus irmãos Porém, estes dez queijos Leva-os ao comandante de mil E visitará teus irmãos A ver se vão bem E trarás uma prova De como passam Saúl e eles E todos os homens de Israel Estão no vale de Elá Pelejando contra os Filisteus Amém? Levanta sua mão com a mim E fala, meu Deus Meu coração Nesta noite Está aberto Para ouvir A tua palavra Fala comigo Fala, Senhor Fala ao meu coração Amém Sente-se um pouquinho Você que gostaria de louvar a Deus Fique à vontade para aplaudir Pode desocupar as mãos Pode misturar com glória a Deus E aleluia Dá honra e glória ao nome do Todo-Poderoso Aleluia Louvado seja Deus Nós estamos falando aqui de uma guerra Estamos falando de uma guerra E foi uma guerra histórica Porque quem nunca ouviu falar De Davi e o gigante Golias Até as crianças Na nossa escola bíblica Até mesmo Na sociedade em geral As pessoas conhecem essa história Davi e Golias Só que algo me chamou a atenção Para trazer aqui para a igreja hoje E já que nós estamos falando De orar pelos obreiros da igreja Um propósito para Deus Abençoar os obreiros Para dar força Coragem Ânimo Para dar prosperidade Saúde para os obreiros Para aqueles que fazem a obra do Senhor Com amor Com alegria Levantar aquele que está desanimado Abatido Caído Sem forças Eu achei muito pertinente Trazer aqui hoje Este texto Esta palavra Esta história Desta guerra Porque Quando nós somos chamados Para sermos Obreiros Trabalhadores Na obra de Deus Nós estamos Sendo chamados Para uma grande guerra Para uma grande batalha Mas não é uma guerra Contra a carne Não é uma guerra Contra o sangue É uma guerra Contra as potestades Contra Satanás Contra o diabo Contra o leão Que fica ao nosso Derredor Bramando Procurando uma brecha A quem possa tragar Mas quando a gente Se alista Para esta guerra Nós sabemos Que o general Da guerra O Senhor Jesus Cristo É aquele que nos dá Autoridade É aquele que nos dá Coragem É aquele que nos dá Ousadia Para lutarmos E vencermos Esta guerra No nome dele No nome de Jesus Nós somos chamados Para batalhar Fomos chamados Para guerrear Fomos chamados Para guerras E guerras Que vem Constantemente Do dia a dia E as Às vezes A gente espera A hora E diz Senhor Quando é que esta guerra Vai parar Quando é que esta Tribulação Vai terminar Esta guerra espiritual Constante Que temos diariamente Se você pode Talvez Ficar decepcionado Do que eu vou te dizer agora Mas esta guerra Ela só vai terminar Quando a trombeta tocar Quando Jesus Cristo Vier Aí Esta guerra Vai terminar Porque estaremos Eternamente Com Jesus Mas enquanto Esta guerra Não termina Qual é a nossa posição Fomos chamados Para esta guerra Fomos chamados Para batalhar Em prol O reino de Deus Todos que estão aqui São obreiros Ou não obreiros Todos levantaram A mão O dia Abriram o coração Reconheceram Cristo Como seu salvador Você já está incluído Nesta guerra Você já está dentro Desta guerra E a questão é Que esta guerra Só vai terminar Quando Jesus voltar Enquanto ele não vem Nós temos que ter Um posicionamento Nós temos que ter Fé Temos que ter Coragem Enquanto Jesus não vem Nós temos que A cada dia Está nos preparando Nos revestindo A Bíblia fala em Efésios 6.10 A seguir Sobre A armadura De Deus Revestir-vos De toda Armadura De Deus Para que possais Resistir No dia Mal Ali a Bíblia fala Do capacete Da salvação A Bíblia fala Da coraça Da justiça Da espada Do espírito E muitas outras Armas espirituais Irmãos É uma guerra Contra Satanás Que nós estamos Enfrentando E só não Enxerga Quem não quer E sabe qual é A maior guerra Que estamos Enfrentando Nos dias de hoje Se chama Apostasia Apostasia Muitos Faziam E hoje Não fazem mais Muitos lutavam E guerreavam De frente Faziam a obra De Deus Amavam Oravam Buscavam a Deus Nas madrugadas Quando a gente Anunciava Irmãos Vai ter uma campanha De oração Na igreja A igreja Ficava Após o culto Não tinha esse negócio Tem que ir embora Tem que levantar cedo Tem que fazer isso Havia mais esforço Havia mais ânimo As pessoas Viviam mais Pela fé A Bíblia fala Ainda o justo Viverá pela fé Porque Quando a gente Coloca razão Parece que Nos distanciam Das coisas De Deus É claro Que a gente Tem que fazer As coisas Conscientes Nossos cultos Tem que ser Cultos Racionais Sim Mas se nós Deixarmos De viver Com fé Viver pela fé O dia Vai passar Os meses Vão passar E nós vamos Estar cada vez Mais Nos esfriando Na presença De Deus Nós estamos Aqui hoje Numa guerra É uma história Bíblica Cerca de Israel Contra os Filisteus Nós estamos Falando aqui De 40 dias Que esta guerra Estava travada Em campo de batalha Estamos falando aqui Estamos falando aqui Que os soldados Israelitas Estavam Ali no campo De batalha Eles se apresentavam Durante esses 40 dias Se apresentando Diante do inimigo Que são os Filisteus E a Bíblia Fala que O Filisteu Gritava O Filisteu Coagia O exército Do Senhor O exército Israelita Vencia-os Pelo grito Porque ele era Alto Grande Forte Experiente Em guerra Em batalhas E ele Coagia Gritava E os soldados Que ouviam Aquele homem Gritando Não confiavam No Deus Todo poderoso Que podia Vencer Aquele gigante Vencer Aquele inimigo Que estava Diante deles Estava acontecendo Uma guerra Só que Como eu disse Aqui a semana Passada A maior Guerra Está dentro Das nossas Mentes A maior Guerra Está aqui Nos nossos Pensamentos A maior Guerra As As lutas As tribulações Vai Saindo Dos pensamentos E o que Golias Estava fazendo Aqui Contra os Israelitas Era exatamente Isso Gritando E dizendo Ninguém Pode me Vencer Ninguém Deste exército De exército De Israel Pode lutar Contra Mim E me Vencer Se alguém Vier Até mim Pois eu Cortarei O pescoço Eu darei As aves Dos campos As bestas Feras Ninguém Tem a capacidade A possibilidade De me derrotar Era isso Que Golias Gritava Golias Falava Gritava Coagia Intimidava Até mesmo Blasfemava Contra Deus Blasfemava Contra o Deus Dos Israelitas Deus Teve Que Fazer Algo Naquele Cenário Dentro Daquela Guerra Para mudar O curso Para mudar A história Para mudar Aquela situação Aquela guerra Que estava Travada Porque Até então Os soldados Estamos falando De soldados Preparados A história Fala De soldados Saul Que era Capitão Experiente Em guerra A Bíblia Fala de soldados Os irmãos De Davi Os irmãos De Davi Que eram Abinadab Eliab Homens De guerra Pessoas Que já tinham Lutado Em guerras Estamos Falando De soldados Com Armadura Estamos Falando De soldados Que tinham Capacete Que tinham Uma espada Que tinham Uma coraça E que tinham Experiência Em guerra Estavam Diante Daquele cenário No campo De batalha A Bíblia A Bíblia Fala Que no vale De Elá Eles estavam Ali em guerra Pelejando Contra os filisteus Mas um Gritava E dizia Que ninguém Seria capaz De derrotá-lo Aqueles homens Preparados Aqueles soldados Israelitas Que estavam Revestidos Cheios Ali de armas De armamentos Eles estavam Com a sua Armadura Porém Faltava Uma coisa Deus Teve Que providenciar Um menino Pastor De ovelhas Sair Do seu Rebanho Deixar Com alguém Cuidando As suas Ovelhas E levar Comida No campo De batalha Para os seus Irmãos Quando esse Menino Que não Era guerreiro O menino Que não Era soldado O menino Que era Pastor De ovelhas Ele chega Na cena Ele chega No campo De batalha Ele ouve O gigante Ele ouve Golias Fazendo aquilo Falando aquilo Intimidando O povo De Deus Irmão Deus faz Algo tremendo Ali Coloca uma Coragem No coração Do menino De Davi Que se dispõe A lutar Contra aquele Inimigo Contra aquele Gigante Deus Chama Davi Coloca Dentro Daquele Cenário Dentro Daquela Guerra Daquela Peleja Porque Davi Tinha algo Que estava Faltando No coração Faltando Na vida Daqueles soldados E olha que os soldados Tinham experiência Os soldados Eles tinham Os seus armamentos Os seus equipamentos Eles tinham Experiência Em guerra Já haviam Lutado Em outras Batalhas Mas Deus chama Um menino Um pastor De ovelhas Com coragem Coragem Eu quero que você Repete comigo Essa palavra Bem alto Coragem Deus está À procura De pessoas Com coragem Deus está À procura De obreiros Com coragem Deus está À procura De homens E mulheres Que amam O reino Que amam As almas Que amam A obra De Deus Deus está À procura De pessoas Com coragem Pessoas Corajosas Aqui a gente Entra Numa cena Em que De um lado Estão Os israelitas Soldados Guerreiros E do outro lado Estão os inimigos Os filisteus Com um gigante Um problemão Para eles enfrentar Que ninguém Tinha coragem De enfrentar Porém Eles tinham Todos os equipamentos Toda a experiência Necessária Mas lhe faltavam Coragem O que adianta Ter dons Espirituais O que adianta Ter orado Lá no passado Tanto na madrugada Pedindo um dom Para Deus Pedindo sabedoria Da palavra O que adianta Pedir Lá atrás No passado Senhor me usa Senhor me capacita Tem irmãos aqui Que faziam Campanhas De vigílias Buscando Dons Talentos Ferramentas Revestimento Armadura Olha Tem capacete Tem muita coisa Tem escudo da fé Tem espada Do espírito Tem dons Excelentes Espirituais Para a igreja Só que O que adianta Ter tudo isso E faltar Coragem O que adianta O Senhor Ter nos Entregado Em nossas mãos Talentos Alguns Cantam Alguns Sabem Pregar Alguns Sabem Evangelizar Alguns Deus tem usado Deu talento Para orar E pessoas Serem curadas Deus 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 Deu talento Para alguns A Bíblia fala Que Ele Distribuiu Para a igreja Conforme A necessidade Da igreja Distribuiu Não é Todos Que profetizam Não é Todos Que falam Em línguas Foi Dons Repartidos Conforme A vontade Do Espírito Santo Só que O que adianta Sermos Uma igreja Dotada Dotada De talentos Nós Somos Um Ministério Que tem Dons Nós Temos Obreiros Que oram Que Deus Dá visão Que Deus Mostra Revelações Temos Irmãos Que Deus Dá sonhos Temos Irmãos Que tem Talentos Impressionantes De estar Aqui De tocar De louvar De cantar De fazer A obra Mas Pode Pode Confirmar Eu sei Que você Sabe Disso Está faltando Coragem Está Faltando Coragem Determinação Disposição O que adianta Eu ter Uma armadura E não ter Coragem Disposição E determinação De guerrear Vai ficar Quantos dias No campo De batalha Um Dois Três Quatro Cinco Quarenta O gigante Gritava E dizia Ninguém Tem coragem Era barulhento Ganhando o povo Na pressão Psicológica No barulho Deus Manda um menino Um pastor De ovelhas Que não era Guerreiro Que não era Soldado Mas era Corajoso Corajoso Deus Manda Coragem Está faltando Coragem Meus irmãos O Senhor O Senhor O Senhor está Falando com alguém Aqui nessa noite Por meio Da sua palavra Ele te deu Dons espirituais Ele te deu Talentos Ele te revestiu Com uma armadura Espiritual Armadura E tem gente Que está de braços Cruzados Tem gente Que Refez a prioridade Você orou E disse Senhor Me dá um dom Porque eu quero Fazer a tua obra É minha prioridade Aí Deus Foi lá E te deu Um dom Te deu Um capacete Te deu Uma espada Te deu Um talento Te revestiu Te deixou Um soldado Valoroso E agora Você está Deixando Essa prioridade De lado Está deixando O reino A obra Em segundo plano Em terceiro plano Em último plano A Bíblia fala Para nós Buscarmos Primeiro lugar O reino De Deus É o reino Em primeiro Buscar Em primeiro O reino E a sua justiça E todas As demais Coisas Serão Acrescentadas Enquanto Nós não Entendermos Esta palavra De priorizarmos O reino De Deus E fazermos E colocarmos Outras coisas Como prioridade Deixarmos O reino Por último Eu estou falando Com os obreiros Aqueles que fazem A obra Aqueles que pregam Enquanto nós Não colocarmos A obra De Deus Que faz parte Do reino Em primeiro Plano Vai continuar Desse jeito Vivendo Dessa maneira Cheio de luta Cheio de prova Tem pessoas Que dizem assim Eu não aguento mais Tanta luta Eu não sei Por que Isso está acontecendo Com a minha vida Eu não sei Por que Que Deus Está permitindo Isso Eu não sei Isso Ou aquilo Mas Será que nós Temos tido Coragem De estar na frente Lutando contra o inimigo Lutando contra o diabo Orando Jejuando Consagrando Ganhando almas Para Jesus Estamos valorizando Os dons Que Deus nos deu O que adianta Estarmos capacitados A igreja Deus e amor É conhecida lá fora Igreja Deus e amor É conhecida lá fora Igreja dos dons Eles oram bastante Por libertação Por cura divina Pois é Mas o que adianta Nós termos as ferramentas E a nossa coragem Obreiro do Senhor A determinação A fé De prosseguir De perseverar Cadê irmão? Davi Não tinha uma armadura Davi Ele tentou até Colocar a armadura De Saul Mas ele não conseguiu Se mover Diz a palavra de Deus Ele não tinha Uma armadura Aquela dele Tentou usar Do rei Mas não serviu Ele não tinha Uma armadura Ele não tinha Ferramentas Apropriadas De guerra Ele tinha Cinco pedrinhas E uma funda Mas ele tinha O necessário O essencial Para ele vencer Ele tinha O necessário O essencial Ele tinha fé Ele tinha determinação Ele tinha coragem Ele disse para o gigante Eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos Em nome do Senhor Dos exércitos Eu vou A ti Cadê a coragem Crente? Cadê a fé? Apostasia Irmão Irmão Não deixa A frieza espiritual Te pegar Irmão O Senhor Está falando Com alguém aqui Não deixa Essa frieza Te pegar Não deixa Essa mornidão Te pegar Jesus falou Que aos mornos Sabe qual é o recado A igreja morna? Sabe Não sabe? Você sabe Tu não és frio E nem quente És morno Vomitar-te-ei Da minha Boca Irmãos O que está acontecendo Hoje O cenário Que está acontecendo Hoje Em Santa Catarina No Brasil É um cenário De preocupação Hoje É muitos status É muita fotinha É muito flash É seguidores daqui É seguidores dali As prioridades Estão Estão sendo invertidas Deus Ele quer pessoas De coragem Ousadia Deus está À procura De pessoas Que são determinadas Eu fui chamado Para isso Eu vou fazer Para isso Vou fazer Para meu Deus E não vou Envergonhar O Senhor Olha que vergonha Deus manda o Davizinho Para ir lá Levar comida Para os seus irmãos E ver ali Aquela cena De confronto De timidez Que Davi ficou Envergonhado Aquela situação Aqueles soldados Aqueles soldados Preparados Soldados Capacitados Com medo De enfrentar Com medo De guerrear É o que está acontecendo Nos dias de hoje Nós temos obreiros Muitos bons Na casa do Senhor Temos pessoas usadas Com talentos Abençoadas Mas estão de braços cruzados Olhando para o homem Olhando para a situação Olhando para isso Ou para aquilo Olhando mais para o dinheiro Para o trabalho Olhando para isso Ou para aquilo Irmão, olha para Jesus Está na hora O Senhor está falando Comigo aqui hoje Deus quer entregar Coragem para você Deus quer te dar Ousadia Nessa noite Deus quer aumentar Sua fé Dá lugar Abre o seu coração Abre o seu coração Está na hora De revermos As nossas prioridades O Senhor nos escolheu O Senhor nos capacitou O Senhor nos perdoou Nos encheu Do seu Espírito Santo Da sua presença Vamos trabalhar A semana passada Eu estava falando com o pastor Como é difícil nós Encontrarmos um dirigente De igreja hoje Como é difícil Como é difícil A gente Achar alguém que tem Disposição Fé E coragem Como é difícil Tem almas Tem almas chorando Gritando Pedindo por salvação Pedindo por socorro Mas eu tenho certeza Que nessa campanha Segunda-feira Nesse propósito Que nós vamos fazer Aqui Deus vai derramar Uma labareda De fogo Deus vai derramar Um avivamento Espiritual Deus vai derramar Algo tremendo Para chacoalhar Vai chacoalhar Eu creio que Deus vai despertar Vai trazer Aqui Aleluia Um encorajamento Se dispõe Irmão A estar aqui Pelo menos Nas segundas-feiras Pelo menos Cultuando aqui Recebendo as orações Porque a igreja Vai orar Pelos obreiros A igreja Vai orar Pelos irmãos Que fazem a obra Do Senhor Deus vai levantar Vai renovar Vai trabalhar Vai derramar talentos Vai aperfeiçoar Dons Eu creio Eu creio Quem crê que Deus Faz isso Levanta as mãos Ó Tem um versículo Bíblico aqui 1 Timóteo Capítulo 14 Capítulo 4 Perdão 1 Timóteo Capítulo 4 E o versículo 14 Não Desprezes O dom Que há Em ti Não Desprezes O dom Que há Em Ti Não Desprezes O presente Que Deus Te deu A dádiva Que Deus Te deu Não Desprezes O privilégio Que Deus Te deu Ele te chamou Ele te Perdoou Ele te Limpou Ele te encheu De dons Espirituais Te deu Talentos Te deu Uma armadura Te deu Ferramentas Para você Fazer a obra Dele E ganhar Almas Irmão Tem gente Que a gente Às vezes a gente Chama assim Ó irmão Faz tal coisa Não posso Ô irmão Dá para fazer isso? Não dá Ah porque isso Porque aquilo Porque isso Porque aquilo Um monte De Histórias E Quando a gente Escolhe alguém Sim Deus Senhor Direciona alguém Para me chamar Para fazer tal coisa Para fazer isso Para fazer aquilo Aí Deus vai lá E toca no coração A pessoa Vem para fazer Aí aqueles Que disseram Não dá Não posso Não está no meu alcance Alguns deles murmuram Alguns deles murmuram Olha lá O pastor levantou alguém Esse é alguém Que está ajudando Lá a igreja Tem alguém Que foi levantado Ah Puxa saco Ah Aquele ali Quer se aparecer Mas não é Que quer se aparecer É que a obra De Deus precisa De pessoas Com coragem A obra de Deus Precisa de pessoas Com determinação A obra de Deus Precisa de pessoas Com fé Está faltando coragem Está faltando determinação Talento tem Armadura tem Dons espirituais tem Está faltando Ousadia Coragem Determinação Mas fica tranquilo Que o Senhor Está providenciando Davizinho aí Está vindo Davizinho lá De pastorear as ovelhas Deus está levantando alguém Para fazer a diferença Para vencer esse gigante Para vencer esse mal Para vencer essa mornidão espiritual Para vencer esse quadro De mornidão De derrota De fracasso Não dá Já foi meu tempo Eu não preciso orar mais Não preciso fazer campanha A igreja está 40 dias Em campanha de oração Hoje é o 12º dia Quantos dias você já ficou aqui orando Depois do culto Ah não Meu Uber Meu trabalho Meu horário Meu isso Meu aquilo Irmão Deus tem saudade De quando você não ficava Medindo essas coisas Deus tem saudade De quando você dizia Eis-me aqui Senhor envia-me a mim Vamos rever irmãos Deus está falando conosco Quem crê que Deus fala conosco Nessa noite Levanta as mãos Quem crê? Quem crê? Agora Você pode escolher Você vai ficar no exército dos israelitas Cheio de armamento Assistindo O inimigo gritar Vocês não podem ir comigo Vocês são derrotados Ninguém aí pode me vencer E eles com medo ali Não, não vou Vai você Não vou Vai você Não vou Ninguém vai Ninguém se sacrifica Ninguém está indo Eu não vou não Eu vou dar minha cara para bater não Eu não vou fazer tal coisa não Nós não somos valorizados Ninguém nos valoriza Ninguém nos elogia Ninguém nos recompensa Ah meu irmão Se você está trabalhando Por recompensa do homem Você está no lugar errado Porque nós estamos Fomos chamados por recompensa divina Recompensa dos céus Somos recompensados Pelo Senhor Pelo Senhor Por isso que está lá o gigante Golias gritando As almas perecendo Deus precisando Contando com alguém Para fazer a obra E está lá Não vou Não vou Não vou Não vou Mas Deus levantou Da vizinha que foi E mostrou para eles Que Deus Estava na vida dele Que precisava de ter determinação Força E coragem Se coloca de pé Em nome de Jesus Se coloca de pé Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Tem pessoas Tem pessoas Desprezando O presente Que Deus te deu Na Bíblia Nós encontramos Pessoas que desprezaram O presente O talento Os dons de Deus O privilégio Nós temos O exemplo aqui De várias pessoas No novo testamento Olha o que Deus Preparou Jesus Chamou Judas Deu oportunidade Para ele Trabalhar Com as finanças E ele traiu Jesus Por algumas moedinhas De prata Jogou fora A oportunidade Que tinha Um privilégio De trabalhar Na obra de Deus Nós temos também Meus irmãos Isaú Isaú Perdeu O privilégio Da primogenitura Por um Prato Enguizado Tem irmãos Estão trocando A alegria O privilégio De fazer a obra De Deus Por coisas terrenas Mas Deus Está falando Conosco Hoje Nessa noite Que ele está Derramando Aqui Para sua igreja Coragem O ousadia Está derramando Fé Determinação Feche seus olhos Para orar comigo Agora Você vai orar Comigo agora Em nome de Jesus O Senhor Vai te ajudar O Senhor Vai nos ajudar O Senhor Vai ajudar Essa igreja O Senhor Vai te ajudar Em nome de Jesus Você vai ter coragem Vai ter ousadia Deus vai te dar Determinação Deus vai te dar Fé Você vai conseguir Vai vencer Em nome de Jesus Se coloca na posição De Davizinho E diz Eu vou Eu não tenho espada Eu não tenho couraça Eu não tenho Uma armadura Talvez Mas eu tenho O nome do Senhor Que vai comigo Eu tenho a presença Do Senhor Que vai comigo Senhor meu Deus Em nome de Jesus Aqui está Tua palavra Senhor Está aqui Senhor meu Deus Aquilo que o Senhor Colocou no meu coração Para trazer Para esta igreja Nesta noite Está esse recado Dos céus Meu Pai Para trazer Meu Deus Para os nossos irmãos Para a tua igreja E eu tenho certeza Que o Senhor Está falando Primeiramente A mim Falando comigo Senhor A respeito Da coragem Falando comigo Acerca da determinação Falando comigo Acerca da fé Da confiança Em ti Senhor Eu recebo Essa palavra Me ajuda Senhor A ser corajoso Na tua obra Me ajuda Senhor Me ajuda Meu Deus A ser determinado A ser confiante Senhor Eu peço a ti Também Nesta noite Que ajude Nossos irmãos Ajuda a tua igreja De Florianópolis Os nossos irmãos Do campo Da região Eu tenho pastores Comigo aqui Nesta noite Acompanhando Esse culto Ouvindo a tua palavra Tem pessoas Que estão nos acompanhando Através do rádio Pela live Pela internet Senhor Que o Senhor Já está tocando No coração dele Para estar pessoalmente Conosco Aqui a próxima semana Vamos iniciar Essa campanha Em nome de Jesus Oh Pai Em nome de Jesus Meu Deus Agora Vai trabalhando Nessa vida Vai trabalhando Nessa casa Vai trabalhando Senhor Meu Deus No coração Desse irmão Dessa irmã Desse obreiro Dessa obreira Eu sei que são Tantas lutas Tantas dificuldades Problemas No dia a dia Problemas familiares Problemas financeiros Problemas na saúde Mas eu creio Que hoje 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 Aqui Nessa noite O Senhor Está dando A vitória Hoje Aqui O Senhor Está dando Um basta Nessa luta Nessa tribulação Nesse impedimento Eu peço a Ti Mediante Esta palavra Que foi pregada Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Cessa Senhor Todos os impedimentos Tira todo Atrapalho Toda barreira Senhor Que impede O Teu povo De Te servir Que impede O Teu povo De fazer A Sua obra Com excelência Os obreiros Da igreja Senhor Que estão Desanimados Desapercebidos Não estão Senhor Colocando Foco Estão Senhor Meu Deus Desapercebidos Não estão Determinados Mas eu creio Senhor Num grande Avivamento Nas segundas Feiras O Senhor Vai trazer Esse pregador O Senhor Vai trazer Esse obreiro A nossas irmãs Obreiras As irmãs Do círculo De oração Aquelas pessoas Que abrem Culto Que pregam Que são obreiras Há tanto tempo E agora Estão dando tempo E preferiram Ficar em casa Preferiram Senhor Tomar um descanso Eu creio Num grande Avivamento Que o Senhor Vai realizar Nesta cidade Neste estado Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Que Deus Abençoe Que essa palavra Venha fazer você Meditar muito Muito mais